A CIDADE NO BRASIL 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 que custou ainda para o mundo, essa evolução patrimonial se dá exatamente por esse lado. Então, isso é fácil, é só, como eu abri, eu vou cedido, eu só preciso olhar onde foi adquirido o dado, como foi a sua evolução, mas também todos os quadrinhos. Agora, se vocês forem olhar, tem que avisar, por exemplo, que tem uma fazenda, uma fazenda declarada por 200 mil reais, uma fazenda de alguns mil hectares, isso não existe, gente. Então, agora, tem que saber também de quanto foi comprado essa fazenda, porque é comum também, às vezes, você tem uma propriedade, você comprou há 20 anos atrás e ela pegou a valorização. Mas, deputado, ele fala de 681 mil em 2006, que está escrito no livro, para 7 milhões em 2010, é uma evolução muito alta em 4 anos, é tudo gado essa valorização ou não? Então, se vocês forem, por favor, é fácil para vocês agerir. Pega um computador, vocês vão ver a evolução, que é perfeitamente compatível, e eu vou com aquele computador que tem a sua evolução. Inclusive, aqui tem um computador que está colocado na prestação. Ou seja, está lá escrito, tanto a gente fez, só que não tinha valorização. A partir do momento que o computador fez a valorização, desse gado, e nós estávamos ali em pagamento. O governo é um financiamento que ele vem evoluindo já, mais ou menos, em todos os requerentes. O senhor está disposto a quebrar o sigilo das suas empresas também? Como alguns candidatos têm falado também? Eu estou disposto a abrir os meus sigilos como já fiz. O pessoal da minha esposa, dos meus filhos. Eles são sócios das empresas. Agora, a contabilidade fiscal, isso é feito pela Receita Federal. Então, todo inquérito de investimento vai entrar. A minha, o inquérito de sujilo, ela foi feita em cartórios, com estrutura financeira. Os outros candidatos não querem fazê-lo. Mas, deputado, mesmo com esse documento, a primeira é que a gente demora muito tempo para conseguir. Segundo, a gente precisa pegar uma procuração dessa para cada banco, para cada receita, para ser fácil. O que seria mais fácil o senhor já entregar todos esses dados para a gente? Porque só o protocolo do documento no cartório não muda. Não se fornece os dados. Todos esses dados estão na minha declaração. Sim, mas eu tenho que falar nessa procuração autenticada para conseguir. Não, mas estão, estão, não, isso aqui é conta. Sim, ainda tem que ir lá e autenticar. E eu tiro a cópia. Isso tem que estar autenticando. De qualquer forma, tem que autenticar. Mas isso é o que está aqui, eu entrego para vocês. É só ir lá e tirar a cópia, e autenticar. E eu tenho que ir em tantos bancos também. Sim, mas não tem mais fácil. Então eu vou fazer o trabalho que vocês vão fazer, se vocês querem fazer o jornalismo investigativo. Só isso resolve, então não é demagogia isso, como dizem. E enquanto que o outro candidato disse que fez isso há oito anos atrás, ele só fez o cartório. Ele fez, levou a declaração ao escritório, que é totalmente diferente, isso aqui é uma escritura pública feita em cartório. O senhor vê os promos que a campanha está promovendo? Bom, porque agora mais do que nunca o debate mostra o propósito de cada um. E aqui a discussão é exatamente para promover. Vocês aqui da imprensa estão aqui todos, né? Por quê? Porque vocês estão vendo a motivação da campanha. E cada candidato tem que ter isso, trazer a sua esposa, a sua família. A Mariene está comigo há mais de 30 anos como esposa. E como político, ela está também comigo há 23 anos. A Beto, o sigilo dela, está aqui da mesma forma transparente, que ela nunca ocupou o cargo público. Ela não é ficha surta. Ela também é ficha limpa. Assim como os meus dois filhos também, se quisessem ser candidatos, estariam aptos por ser ficha limpa. Deputado, o adversário do senhor ainda não acha imoral, nem legal ele decidir uma aposentadoria que é dele por direito. O senhor continua achando imoral? Ele também dá uma indireta, assim, citar nisso que imoral é fazer um plano de cabelo e lançar como outra cirurgia. Qual a avaliação do senhor? Bom, em relação a ele entender que acumular o salário, uma aposentadoria especial com só oito meses de trabalho, ainda mais o salário de vice-prefeito. Se isso é legal, eu acho que é imoral. Eu estou há 23 anos e não tenho aposentadoria. Aliás, eu votei no Congresso Nacional para acabar com as aposentadorias dos parlamentares. E no caso dele, ele remeteu para que quando o Gilberto for eleito ou cobrou do deputado Wellington que fizesse esse projeto lá, isso quem tem que aprovar, isso é a Assembleia Legislativa, porque a aposentadoria dele é especial, aprovada aqui na Assembleia, não é no Congresso Nacional. No Congresso Nacional nós votamos e hoje não existe mais aposentadoria dos deputados. Eu pago uma aposentadoria complementar para que um dia, depois de contribuir 30 anos, eu tenha direito à minha aposentadoria. Não aposentadoria especial, vantajosa, como é o adversário. Em oito meses de trabalho recebeu 15 mil reais e ainda mais o salário acumulativo. Mas em relação ao implante que ele comentou que foi feito implante, lançou uma cirurgia de hemorroides aqui na Assembleia. Eu quero aqui aproveitar, vocês todos, aproveitar aqui para fazer o dia-feira. Gostaria, eu não só posso apresentar para vocês amanhã, ou ainda hoje, eu fiz uma cirurgia, sim, de hemorroides, há aproximadamente 20 e poucos anos atrás, na cidade de Santos. E eu tenho uma atestação médica dessa cirurgia. E outra coisa, cirurgia é muito fácil de qualquer junta médica detectar se é verdade ou não. E eu me predisponho aí com vocês, agora, um proctologista que eu ia lá. Hoje, agora. E no proctologista. Para que isso seja claro para vocês. Além disso, também eu fiz uma outra cirurgia, que ele alemou a ser uma cirurgia plástica. Porque eu tinha uma mordida de toque e um problema sério com sono. Apneia. Inclusive, aqui em Clínica, em Cuiabá. Foi feito o diagnóstico aqui em Cuiabá. Fiz a cirurgia, uma cirurgia de 7 horas, que poderia fazer em qualquer lugar do país. Não, fiz em Rondonópolis. Valorizando o convívio dos profissionais da saúde e da cidade. E essa cirurgia, ela me trouxe outra qualidade de vida. Porque eu tinha um problema muito sério de dormir e não conseguir dormir. Então, isso é muito fácil. Isso eu posso já entregar para vocês os raios-x com todos os implantes que foram seguidos. Ele sugeriu que isso é uma cirurgia plástica. Então, é uma cirurgia hormonática em que resolveu dois problemas. Um problema da dentição. Aliás, minha esposa é dentista. Ela queria que eu fizesse a cirurgia há muito tempo atrás. Então, não só essa cirurgia, como também a cirurgia de hemorróides, que não tem problema nenhum em falar para a população. Isso não é nome feio. Isso é igual. Mas o que ele questiona é que isso foi lançado, foi pago com dinheiro público. Isso foi pago com dinheiro do senhor. Então, particular... A cirurgia de hemorróides foi pago com dinheiro particular. E a cirurgia hormonática foi pago com dinheiro público. Atestado em todo o processo. Inclusive, a cirurgia... Aliás, ele alega outra questão da implante. Ele está preocupado com a minha beleza. A cirurgia de hemorróides foi pago com dinheiro público. Eu tenho todos os assuntos. É fácil de vocês me olhar. É só pegar a prestação de conta. Claro que não. Apesar que eu defendo cirurgia plástica, sim, pelo SUS. Para alguns casos. Inclusive, no caso de cirurgia plástica de mama. Que, para muitas mulheres, é um problema sério. Então, tem que se analisar bem o caso. Se fosse necessário uma cirurgia para um determinado caso. Eu quero, inclusive, a universalização. Então, às vezes, uma cicatriz pode deixar uma pessoa em uma condição, digamos... Desconfortável. Desconfortável, enfim. E aí você vai proibir de fazer uma cirurgia dessa pelo SUS. Aliás, já aprovamos. Isso foi uma coisa que eu defendi lá. Mas a sua foi feita com dinheiro particular? Com dinheiro privado particular. E eu tenho recebidos para isso. Olha, é desafio. É fácil. É só vocês virem lá. Está no Transparência. Olha, eu quero fazer mais uma cirurgia ainda. Eu acho que o coração dele está tão amargurado. Muito obrigado. Obrigado.